Olá, hoje é o primeiro dia do desafio da semana do caráter. O desafio de hoje é o autoconhecimento. De acordo com os filósofos da antiguidade, como Aristóteles, e os pesquisadores e cientistas da atualidade, como Martin Seligman e Christopher Peterson, as forças de caráter e as virtudes são fundamentais para sua felicidade e florescimento. Desafio você a conhecer suas forças de assinatura. Para isso, primeiro, faça o teste gratuito do Via, que está no link abaixo, e se conheça melhor hoje. Segundo, compartilhe com alguém que você ama. Terceiro, use pelo menos uma das forças da sua assinatura no seu trabalho. E por fim, compartilhe aqui. Desafio autoconhecimento. E por fim, compartilhe com alguém que você ama.